e aí pessoal sejam todos bem vindos trazendo aqui mais um vídeo para vocês mais um vídeo para o canal beleza um vídeozinho rápido pessoal para mostrar aqui para vocês é para você que joga o Dream League Soccer e outros jogos também da FTG é a empresa que fabrica os jogos que criam jogos não mentira ela deixou um aviso aqui no site é que vai te estar tirando a parceria com o Facebook ele vai estar removendo longuinho dos jogos né como esse esse daqui pessoal aqui para vocês e também pessoal tem algumas perguntas e dicas aqui que eles perguntas e respostas aqui na verdade certo aqui tem por exemplo uma uma pergunta isso me limitará a um perfil aí tem aqui a resposta sim você não poderá usar mais de um perfil em cada dispositivo ou seja você vai perder é se você tiver várias contas aí ou seja se você tiver mais de um perfil nesse jogo aqui né que pode também ocorrer com o Dream League Soccer né e outros jogos também na empresa e se eu tiver várias contas né é você entrará vincular a perfis diferentes ao atualizar o jogo você manterá o último progresso registrado em seu perfil como faço longuinho na minha conta sem usar o Facebook aqui tá a resposta seu perfil será transferido do último progresso registrado em seu dispositivo certifique-se de que a conta do Facebook que é mais importante para você esteja conectada na última vez que você jogou o jogo antes da atualização ou seja se você tiver por exemplo três jogos né três perfis diferentes com três contas do Facebook e você quer salvar o seu jogo né para fora do Facebook você vai ter que estar logado com a conta principal do seu jogo principal por exemplo se você tem um jogo com uma evolução grande e tem uma certa conta do seu perfil você tem que estar logado com ela para poder eles associarem automaticamente na hora da atualização eles já transferir beleza tem muita informação aqui pessoal né aqui tem outra aqui ó ainda posso encontrar meus amigos amigos do Facebook do Facebook no jogo você não poderá ver seus amigos no Facebook no jogo mas poderá adicionar amigos usando seu código de amigo exclusivo e como posso jogar partidas de amigos se não tenho amigos no Facebook você poderá adicionar amigos no Facebook você poderá ter outra informação né pessoal mas aqui fica a dica aqui pra vocês né é remoção do login do Facebook do score é combine né combine porque aqui pessoal tá na tradução né aqui é o score match né na verdade o jogo certo vocês aí eu vou deixar o link na descrição dessa informação aqui e eu vou estar pesquisando também pessoal que eu também acho que vai sair eles vão tirar a parceria com o Facebook então isso quer dizer que o Drone League Soccer né o DLS vai estar perdendo também o seu login com o Facebook né isso também pode acarretar algum problema se a pessoa não tiver logada com a conta oficial se você tiver um perfil aí do jogo com menos moedas com menos diamantes né com um progresso mais abaixo do que o outro e você tiver logado nesse perfil que tem aquela conta lá aquela aquele progresso menor e vai valer aquele progresso então vocês fiquem de olho né fiquem de olho eu vou deixar o link na descrição para você estar olhando aí beleza e esse foi o vídeo de hoje pessoal só informação rápida se inscreve deixa seu like ativa o sino e compartilha o vídeo beleza até o próximo vídeo fiquem todos com Deus e aí e aí e aí e aí e aí